Música Tá longe ainda Tem mais de um quilômetro É porque o povo tudo vai pra lá Não sei o que que vem xeretar aqui Pessoas de outra cidade que vem Olha lá, esse carro ali Tô curioso Que passou Esse aqui é de Tóquio Tem gente que deixa o carro e vai a pé Hum Tóquio O que é gozado? O que não chega tanto? Ai, que trânsito para ir na boca do vulcão, o negócio aqui viu, tem que segurar o... Não cola mulher, tem gente que deixa lá em baixo o carro, nem aperta. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?